Atirem em mim! Acabem de vez com a minha vida desgraçada, venham! Venham e atirem em mim! Sargento Garcia, mas o que você está fazendo? Como pode o meu coração continuar na pêbrea? Ele está estrelhado. Eu não quero mais ser o Sargento Garcia. Opa, fui! Mas o que há de então é grave ser o Sargento Garcia? Eu fui! Eu fui o Sargento Garcia por toda a carinha, viu? E agora estou cansado dele, pronto! Mas por quê? Você quer realmente saber por quê? Claro que eu realmente quero saber por quê! Então, onde que eu falava que era? Eu tenho um problema! Sim! Mas é um grande problema! Eu tenho um problema maior do que... Tua! Caraca! Ele só me julga! E? Há uma senhorita! Uma linda senhorita! A mais linda senhorita do mundo! E eu estou apaixonado por ela! Por quê? Porque ela é tão linda! E divertida! E linda e inteligente! E linda e... Às vezes ela é um pouco assustadora também! Sabe? Mas eu já te falei que ela é linda! Já? E eu não consigo fazê-la se apaixonar por mim! Aaah! Ela... Ela me provoca como se fosse um gato provocando um gatinho! Às vezes! Bem às vezes mesmo! Eu acho que ela é clássico de mim! Mas o que eu tenho que fazer para que ela me ame? Bom! Primeira coisa! Você não pode fazer uma mulher te amar! Você tem que... Você tem que seduzir! Seu senhor! Seu senhor! Boa palavra! Seu senhor! Vou chegar por aí! Seu senhor! Ela já sabe o que está acontecendo! Isso! Exatamente! O desejo deve tomar conta dela como um leão agarra sua presa! Não! Então o que eu faço? Não olhe para ela! Não olhe para ela! Não olhe para ela! Não olhe para ela! O que? Não olhe para ela! E ela, sem saber porque, não conseguirá desfiar e olhar! Afaste-se dela muito lentamente! E ela será traída por você como se você estivesse lançando feitiço! Então você para, espera um momento e de repente vira a cabeça e olha profundo profundamente nos olhos lá! Então você se aproxima muito lentamente dizendo ela como se sente! Eu só vivo para ver seus olhos quando eu acordar! Para ouvir a sua voz! Para ouvir a sua voz! A música da sua risada! Para abraçá-la! Abraçado enquanto as estrelas finge olhar para o lado! E fecha o nosso primeiro abraço! E fecha o nosso primeiro abraço! Mas eu te amo! Eu sempre te amei tanto, 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 tanto! Sargento Garcia! Sargento Garcia! Muito bonito, hein? Eu achava que você só tinha sentimentos por mim! Não! 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 Mas atira em mim! Atira em mim!